A autofagia é um processo em que as células comem as proteínas velhas, defeituosas, organelas, né? Ou seja, durante as pesquisas, ele descobriu que os períodos de fome influenciam positivamente na renovação de células e ajudam a desacelerar o processo de envelhecimento. Apenas isso, simplesmente, né? Renovação celular, joga lixo fora, limpa, faz uma limpeza. Então, a célula tem um processo de autolimpeza, gente, de autofagia. De autofagia que é também conhecida como fagocitose. Fagocitose são proteínas chamadas de fagócitos, que ela simplesmente se aproxima de uma bactéria nociva, um vírus, como quem não quer nada, ela vai chegando por ali, né? Daqui a pouco ela vai abrindo os tentáculos assim e ela simplesmente engole, ela incorpora dentro do corpo dela o que precisa ser destruído, tá? Olha, gente, é um negócio simplesmente... É o conceito de autofagocitose celular, né? Que é exatamente o que deu o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia ao japonês da Universidade de Tóquio, Yoshinori Oshumi, né? Que... Que... Obrigado.